Amores da minha vida, I love you pra vocês. Olha lá que sol. Um beijo pra vocês que estão em grande parte do país, onde tá frio, aqui no Tocantins, calorão. A gente prende o cabelo, passa só um batom porque não dá pra passar nada, que o calor é demais, dá conta. Mas não é de calor que eu vim aqui falar com vocês hoje, nem de planta. Tô mostrando minha samambaia ali porque ela tá linda, né, gente? Mostrar aqui também minhas orquídeas. Gente, eu vim aqui pra falar de uma coisa e aí tô mostrando outra, né? Eu vim aqui pra falar de pé, rachadura de pé. Mas a dica que eu quero passar hoje pra vocês é tão interessante. Porque o meu pé, anteontem, ele tava numa situação terrível. Meu Deus, eu falei, meu pé vai sangrar se eu não passar alguma coisa. Aqui no meu canal tem várias receitas. Daí, as receitas que tinha aqui, nenhum eu tinha ingrediente. E pra você ver, eu moro na roça. Eu falei, eu não vou lá na cidade comprar o ingrediente pra me fazer uma receita de pé. Aí liguei pra minha manicure, falei, Lilia do céu, meu pé tá terrível. Ela disse, olha, eu tenho uma receita boa. Quero mandar um beijo pra Lilia. Ela disse, olha, tu fala meu nome lá no vídeo. Lilia, um beijo, minha amada. Eu tô com as unhas que feias, mas eu vou essa semana aí dar um jeito. E ela falou, Fran, faz aí, passa agora. Eu vou mostrar aqui pra vocês o meu pé. Gente, é incrível. Eu passei ontem, detalhe, você não precisa passar à noite. Porque às vezes à noite eu vou dormir tarde e eu acabo esquecendo, gente, de passar. E já vou falar no começo do vídeo aqui. Não pula o vídeo, porque se tu perde essa parte aqui, depois você faz caca aí no seu pé. E eu não quero isso. Não use muito o produto. Se tu usar muito, tu vai ver que o teu pé vai ficar muito fino. Então, não pode usar muito. Esse produto é pra ser usado uma ou duas vezes. Usou uma ou duas vezes, já para de usar. Porque senão, ele afina muito o pé e ele clareia o pé. Eu falei, gente, que loucura isso. É remédio de doido. Mas porque o trem é bom. Por que que ele clareia? Devido aos ingredientes que vai na composição. Então, ele clareia, assim, o pé. E meu pé é meio preto, encardido, gente. Da terra. Eu vou mostrar a terra aqui. Aqui é terra preta. Vocês estão vendo ali, ó. A grama é terra preta. Preta, preta, preta. E eu mexo muito com planta. Eu mexo muito aqui com galinha. Então, aqui é muita poeira. Se você também é da roça e tem os pés assim de roça, é nóis. Isso não é defeito, gente. Eu não consigo passar o dia calçada com botina ou com tênis. Eu não consigo. Eu não consigo. Minha azul encrava. Então, o pésão é no chão. Eu sou roceira raiz. Eu gosto daquela coisa mesmo do contato com a terra. Então, eu fiz essa receita ontem, passei e quero disponibilizar aqui agora pra vocês. Já deixa o like. Já compartilha nas suas redes sociais com aquela pessoa que tá com aquele pé feio. Pé grosso, pé rachado, pé escuro. Sabe aquele pé escuro? A minha manicure, ela diz assim, ah, teu pé tá encardido. Lilia, tu fala desse jeito. Eu tô contando aqui pros meus seguidores, viu? E aí, ela falou, passa pra ver se limpa esse pé encardido. E realmente, gente, branqueia demais. Vou mostrar aqui meu pé agora pra vocês. Olha só que chão. Gente, olha, eu usei a... Tô usando a chinela 2 de mil, gente. Por isso que tá aqui 41, 42. Mas meu pé não é desse tamanho. Olha, olha a situação. Essas rachaduras aqui, gente, tava quase no... Assim, tava tão funda que... Misericó, parecia que ia dar sangrar. Olha aí o jeito que já tá, ó. E quando você passa, ele fica branquinho mesmo. Não precisa usar à noite, tá? Você pode usar durante o dia. Ele seca rapidinho, gente. Você passa, ele seca rapidinho. À noite, você pode hidratar normalmente o seu pé. Amores, olha, não passa muito nessa parte de cima, porque senão afina muito. Você passa só uma vez aqui pra clarear o pé. O meu ainda tá escuro, gente. Mas é porque a sandália é escura. Mas ele tá mais claro. Mas o principal mesmo é aqui no seu calcanhar. Passa com vontade duas, três vezes durante o dia. A hora que secar, você vem e passa de novo. Não precisa calçar meia e não precisa também calçar um sapato fechado. Ele é rapidinho. Você vai ver que ele seca e você pode ficar de chinela mesmo, desse jeito. Ok? Vamos lá pra você ver a receita? Amores, e aqui estão os nossos ingredientes. Esses ingredientes aqui, gente, deu seis reais. Então é difícil você encontrar um creme de pé eficiente, eficaz, que limpa o seu pé, clareia o seu pé, afina o seu pé e cura a rachadura. É praticamente impossível. Aqui eu tenho duas cartelas de AS. Esse nome aqui é outro, gente. Mas dizendo, rapaz, que isso aqui era AS. Eu comprei tudo isso aqui na farmácia, tá? Mas no mercado, eu acho que você encontra glicerina e água oxigenada. O AS mesmo, só na farmácia. Aqui a glicerina é essa aqui, gente, ó. Mostrar aqui de pertinho. É essa glicerina. 100% glicerina, ó. Tá vendo? Fran, a glicerina tal? Não, gente, é essa daqui, tá? Porque a glicerina, ela ajuda a hidratar. E a água oxigenada, essa aqui tá até com preço, tá, gente? Essa aqui, ó. Água oxigenada volume 40. Fran, posso usar água oxigenada volume 20, volume 30? O efeito não vai ser tão rápido. Então, compre a volume 40, porque na primeira vez que tu passar, o teu pé já vai clarear, o teu pé já vai ficar curado da rachadura. E fino. Isso aqui é a fino pé, tá bom? E o AS. É só você chegar e pedir duas cartelinhas de AS. Então, vamos lá preparar. Gente, já tirei todos os AS aqui do pacotinho, ó. Tá vendo? Tá aqui na minha mão. Esse tanto, misturando, é muito. É não, gente. Isso aqui é pra curar as rachaduras do seu pé. Posso usar outro comprimido, melhorar, não sei o quê. Não, é AS, que é baratinho, tá bom, gente? Então, vamos lá. Aqui eu despejei a minha água oxigenada volume 40. Eu coloquei aqui nesse recipiente. Tá só a água oxigenada aqui, tá, amores? E você vem, ó, e despeja o seu AS. Coloca lá junto com uma colher. Você vai mexer. Agora, é só esperar dissolver. Ele tem que dissolver. Você dá uma mexidinha. É rapidinho, tá, gente? Que ele dissolve. Gente, ó, 30 segundos e ele já dissolveu. Tá vendo aí como tem só uns pedacinhos? Mas ele dissolve bem rapidamente. Essa água oxigenada, gente, só pra você que tá na dúvida, é aquela mesma de descolorir, descolorir cabelo, descolorir pelos, tá bom? É essa. Então, vamos lá. Dissolveu completamente. A água fica rosinha assim mesmo. Então, você vem com a sua glicerina. Olha, é só despejar, ó. Ó, tá vendo? E agora, mexer bem. Eu vou usar o mesmo vidrinho pra colocar o produto, tá, gente? Ó, você pode usar um pote também maior, se você quiser. Vou dar uma batidinha. Olha só. Desse jeito. Só pega esse líquido aqui, gente. Você pode até colocar naqueles vidrinhos de contra-gota. Aqueles de, sabe? Aqueles pequenininhos. Pra você colocar dentro da bolsa. Você pode estar usando essa misturinha também nas partes mais ressecadas. Igual cotovelo, joelho. Porque o nosso joelho também, a tendência é ficar como o pé. Aquele cascão, né? Então, você pode usar também, tá? Nos joelhos e nos cotovelos. E, por exemplo, na virilha, nas axilas, ajuda muito a clarear, tá, gente? Você que tem axilas escuras, virilhas, isso aqui também é ótimo pra clarear. Agora, eu já vou despejar aqui no meu vidrinho e já está pronto pra ser usado. Lembrando, não precisa você usar só à noite. Durante o dia mesmo, gente, olha aqui a solução. Ó, eu vou colocar aqui no meu dedo. Ela é uma solução, assim, aquosa, ó. E ela é rapidinho, ela evapora. Rapidinho mesmo. Ó, tá vendo? Ela fica meio oleosinha. Não fica preguenta, tá? Ó, tá vendo? Então, rapidinho ela some. E é muito fácil pra usar. E o seu pé vai ficar outro pé. Vale aí essa receita. Eu peço pra vocês compartilharem com os amigos de vocês. Pode armazenar nesse mesmo potinho aqui. Eu vou colocar os dois aqui dentro. Vou pegar aqui meu funil. E colocar aqui e já aplicar no meu pé. Pode aplicar durante o dia, durante a noite. Não precisa colocar meia. Nada disso. E nem ficar com o sapato fechado pra não rachar o pé. É usar isso e ser feliz. Andar descalço. Porque o bom da vida é você andar com o pé no chão. Eu, pelo menos, amo esse contato com a terra. Então, por isso que eu uso essas receitas. Porque o meu pé, só Jesus na causa, viu? Então, um beijo aí pra vocês. Que Deus abençoe. Ficam todos na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti